A MK Modas está repleta de novidades pra você presentear o Amigo Secreto pra suas compras, principalmente chegando o Réveillon. A MK Modas preparou uma promoção especial pra você, Calças Country, com 30% de desconto. 30% de desconto em Calças Country. Mas essa promoção é válida, pagamento à vista ou no Pix. Aproveite e corra pra MK Modas, Calças Country, masculino, com 30% de desconto. MK Modas também lança promoção para elas que gostam de uma calça jeans country. Dá só uma olhada nestas que estou mostrando pra vocês. Elas estão com 30% de desconto, pagamento no dinheiro ou Pix. Então corra pra MK Modas, fica na Avenida Ilda Pedrotti, frente ao Corpo de Bombeiros. Calças Country feminina, com 30% de desconto. Vai fazer uma caminhada ou ir à academia? Que tal comprar a sua roupa de academia ou caminhada aqui na MK Modas? 30% de desconto, gente! 30% de desconto. Esse aqui é um conjunto, olha. Aproveite, tem muitas novidades aqui na MK Modas pra sua prática esportiva. Com 30% de desconto, pagamento à vista ou no Pix. A MK Modas recebeu, gente, uma grande quantidade em vestidos longos. Olha as cores que você encontra aqui, além de outras, hein? São vários vestidos pra suas festas de Natal e Ano Novo. Eles estão com 10% de desconto, pagamento à vista, no dinheiro ou no Pix. Corra pra MK Modas, tem muitas novidades pra você! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.